No minuto de reflexão de hoje, quero incentivar você, o Senhor, que é obreiro e quer ser pastor. É membro e quer ser obreiro, diácono, diaconisa. É membro e quer ser um corista. É um corista e às vezes quer tocar um instrumento. É um corista e quer fazer um solo. O que está esperando, meu irmão? Minha irmã, por que não faz hoje? Por que não faz essa semana? Na oportunidade que tiver uma reunião, Por que não agenda com o regente de sua congregação, a regente? Ou por que não liga aqui na sede da igreja, pedindo a sua nomeação? O irmão Aldo está te esperando. A Santa Vó Rosa está te esperando, meu irmão. Venha fazer parte desse ministério tão lindo, tão nobre. Seja igual um discípulo de Jesus. Talvez não no sentido dos milagres, da realização dos poderes que eles possuíam, mas no sentido da obra, da realização do trabalho desta igreja. Venha fazer parte desse ministério. Estamos te esperando de braços abertos. E o irmão Aldo também.